Enredo patrocinado torna o carnaval menos autêntico? A questão dos temas encomendados volta à tona no Rio. Especialistas afirmam que sem apoio, as escolas teriam dificuldade para manter a grandiosidade da festa. Das 12 escolas de samba do Grupo Especial no Rio, 10 têm enredos patrocinados. No grupo de acesso, das 19 escolas, 12 estão recebendo verba de empresas, cidades ou países. Para os diretores das agremiações e carnavalescos, os desfiles atuais são grandiosos. E sem os patrocínios, seria difícil. Cada escola gasta pelo menos 5 milhões de reais. As escolas, para chegar até aqui, tem que ter parcerias, tem que ter patrocínios. As escolas de samba produzem hoje o mais lindo espetáculo do mundo e especialmente o mais opulento. Portanto, as escolas, necessariamente, quando possível, por que não ter patrocínio? O tema escolhido pela Império Serrano esse ano é um exemplo clássico de enredo patrocinado. A escola vai contar a história da cidade de Caxambu, no sul de Minas Gerais. O Império Serrano recebeu verba de empresários do setor turístico e ainda espera um apoio financeiro da Prefeitura Mineira. Para o carnavalesco da escola, as parcerias são importantes, mas o poder econômico não deve interferir no processo artístico. A escola tem que interagir com a arte, com o patrocínio. Então, todo mundo tem que estar juntinho, alinhado, para que a coisa dê certo. Não adianta eu beneficiar o patrocinador e ter um desfile fraco. Na Unidos de Vila Isabel, uma declaração da carnavalesca Rosa Magalhães causou polêmica. Rosa reclamou publicamente da falta de dinheiro e, segundo reportagem do jornal O Dia, a pedido dos patrocinadores, recebeu um puxão de orelha dos diretores da escola e pode ser demitida depois do carnaval. Se realmente o patrocinador pede a admissão do carnavalesco, eu acho isso um absurdo. Eu acho que cabe à escola não admitir esse tipo de patrocínio. O problema que é a censura significando o cutelo em cima da cabeça do carnavalesco. Isso é inadmissível.